Música Adab I am Dr. Mohamed Salim Uttar Pradesh Raja Standard Open University Lecture Session I am a doctor I am a doctor I am a doctor I am a doctor The topic of today is a big song Meertakhi Mir Today we will be going to we will be going to today Meertakhi Mir Meertakhi Mir Urdu غزل is a very important name and not only as a great name and has been given and the special values acts we have given a phrase called the god can Amém. 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 uma única literatura que me chamou de Faiz Amir. Essas três textos foram fechados em Farsi. O que o texto de Amir é que Jesus Cristo fez. Esta texto foi fechada em Erdo. Além disso, o que Jesus Cristo Cristo fez um trabalho muito importante e grande trabalho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?